Estamos aqui na chácara do nosso amigo Vanderlei, no município de Ibiúna, aqui a represa Itupararanga, que fica localizada nos municípios de Ibiúna, Sorocaba e região. Deu o pé ali? Tem uma casa por ali, né? O velhinho tá cansado, tá ruim, tá ruim. E aí, Flávio Rios. Olha, é piloto aí, ó. Bora! Ó, tá fazendo bom! Vamos que vamos. É um passeio de sete esqui. Olha, aqui é piloto aí. Bora! Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Chama! Chama! Você é o amor que é a vida, eu te presente. Sou homem maduro, mas é a sua mente. Parece um menino. Bora! Oi! Você me abraça e a tristeza vai embora. O amor que existe e cada modo tá pra fora. A gente brinca, mas é coisa que acontece. Bora, Guimarães! O coração não se esquece. Muito bem, Domingão, agora passei o legal de lanche. Olha, liga lá, mataram o meu galo. Mataram o meu galo. Olha lá, liga, mataram o meu galo. Olha, ele tá morto, não vê mais nada. Morreu! Morreu! Morreu, Luliga! Vem, senhor, vem da lanche. Vamos ver da lanche aí. Não tem problema, é só o trouximento. Chamei os corretores aqui. E aí, pai, como é que tá? Beleza, meu irmão? Então, você vem parar. É, é aí. E aí, filha, ó. E aí, filha, ó. E aí, filha, ó. E aí, Daniel? E aí, que piloto até mesmo, pô. E o senhor tá aqui gostoso? Sou primo carnal da Tânia, mulher do Vanderlei, pô. E o senhor tá aqui gostoso? Ó, ó, ó. Vamos estourar, ó. Ó o piloto, ó o piloto, ó o piloto. Ó o piloto. Ó o piloto da lancha. Se eu for agora, o senhor tá aqui gostoso.